Vou mostrar pra vocês aqui o reflexo do Lula, da Petrobras, da roubalheira que ele fez e agora quer botar a gente pra pagar a conta Diesel foi abastecido ontem, eu abasteci meu caminhão de diesel aqui pra ir pra Goiânia a 4 reais e 9 centavos o diesel, o litro do diesel, tá? Então ele rouba, né, Lula, PT, roubou o que tinha da Petrobras, agora a Petrobras quer botar a conta pra eu e você pagar Aí o reflexo é esse aqui, olha aí, olha aí Esse é o reflexo, esse é o reflexo do roubo do PT na Petrobras Esse é o reflexo do dinheiro que a Dilma mandou lá pra Venezuela Mandou pra esses países aí que não pagaram a conta, são não sei quanto, mais de 2 bilhões de reais que não foram pagos De calote Aí o governo agora quer tirar do meu bolso e do seu bolso É claro que não vai dar certo, brasileiro não tá burro mais não, parceiro, acabou Tá? Agora é assim, ó Viu? Vai parar Daqui a pouco o ônibus não vai rodar mais Tá? Daqui a pouco o ônibus não roda mais, beleza? Daqui a pouco o carro pequeno não vai rodar mais porque não vai ter gasolina no posto Tá? Aqui não tem otário mais não, parceiro, acabou O gigante acordou, beleza? Tá aí, ó Viu? Lula na cadeia Já tá lá, não tá? Vamos mandar o resto da quadrilha junto com ele Viu?